Me solta, me ajuda, Felbis, me ajuda! Eu acho que você não sabia o que que era. Felbis, eu também não sei o que que era. Cadê? Onde você tá? Felbis, onde você tá? Levou pra... a ferida aberta. A ferida aberta. Tem só outras. Espera, mas o que que levou você? Mano, vamo... calma, vamo ver outra parte. Pausei. Tem outra parte que tem outro sequestro, ó. Aqui ó, no 3 e 3... Ah, eu vou mandar. Manda, manda, manda o tempo. Mano, que incrível. Que incrível, cara. Esse dia... esse aqui foi um dia marcado. Foi um dia bom. Foi um dia bom. Foi um dia que tipo é um... é um momento que quem viu isso aqui vai lembrar disso sempre, eu acho. Sim. E esse... não é à toa que o vídeo tem tanta view, mano, porque é muito bom. Nem, eu nem lembro. Olha aí, mano, caralho. Olha o tanto de view que tem. Vou contar, vou contar. 1, 2, 3 e play. Felbis! 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 Eu tô olhando! Nossa... Eu tava muito apavorado. Pulseta! Ai... Ele tá rodando! Mano, eu quero muito achar... Pausei. Eu quero muito achar o momento do leão, cara. O do leão... E fica azul. Será que não tem aqui? Momento sequestro. Nossa... Deve ter... Hip leão! 2019, 2019... Nossa, faz tempo isso, mano. Foi no Face, velho. Mano, eu quero muito achar, cara. E o dia que eu fiz uma arca do PK Noé, coloquei dois golems... Que... Que quando ele tava no golem, ele pega tudo que tá em volta e atrai pra ele. Eu botei um casal de winter. Coloquei um casal de peixes, peixes sem aquário, e morria tudo. O pior é que a gente ficou o maior tempo fazendo a arca, mano. E fudeu... Tudo, velho. Em dois segundos. E os bichos se matando na arca. Ai, caralho. Arca, arca. Como é que Noé fazia? Ok, comentário. O melhor momento é o do leão. E mandaram, um minuto. Mandaram, mandaram, mandaram. Nossa, os nomes dos bichos eram muito bons. Gengo. Era muito bom, cara. O raquinho. Tá, tá aqui. Ah, o leão aparecendo por trás do portal, não era? Era do nada, do nada. A primeira vez que ele aparece, ele só sai atrás do portal assim, vem em direção a gente, vai. Conta, conta. Um, dois, três, e play. Ah, um leão! Tem um leão! Eu comecei a rir tanto assim. Eu tava chorando. Peradon. Ele tá dentro de casa. Ele tá dentro de casa. Tava chorando. Tava chorando. Gente, tem um leão! Tira, não, tira. Vamos, vamos. Olha, ele parado. Olha, ele tá ali. Ele tá deitado. Ele tá deitado. Ele tá deitado. Olha, ele tem pele de boas. Vamos conter ele. Feliz, a gente tem um leão. Ele não consegue, né? Feliz. Mano, é muito bom, mano. Ele subiu. Ele tá pegando. Ele subiu. Ele subiu. Ele subiu. Ele é muito pesado. Ele é muito pesado. Ele se envelheceu. Ai, ele vai descer. Olha ele saindo. Ele saiu, ele não gostou de casa, mano. Eu não conseguia parar nessa hora. Eu não conseguia parar nessa hora. Bom, mano. Nossa, tava doendo. Eu quebrei. De onde que esse leão? Eu não vi ele vindo. E por que que é um leão? Eu nunca vi leão aqui. Ele tá manso. Ele tá parado. Eu acho que eu vou falar qual que é o meu método. Desce aqui, desce aqui que ele desce. Pula aqui. Ele tá manso, tá manso. Foi aí que começou. Foi aí a primeira vez. Pula aqui. Ele tá manso. Ele tá manso. Ele é manso. Ele é manso. Ai, mano. Eu quero que ele sobe de novo. Ai, mano. Eu quero que ele sobe de novo. Ô, não foge isso aqui, velho. Isso é proibido. Ele tá enfiado. Eu não entendo. Mano, eu tô com muita dor de tuir. Ele tá parado. Ele tá enfiado. Eu tô chorando. Ele tá de boa. Eu vou dar água pra ele beber. Eu tô sem boca. Ele quer tomar água. Eu acho que ele ia morrer. Só tem um leão. Só tem um leão. Ele é gigante. Ele é maior que entrar. Ai, ele cabe aqui. Será que ele cabe? Ele cabe. Ai, ele cabe. Ele cabe. Ele cabe. Ele tá descendo. Eu lembro que ele só sumiu. Ele tá descendo aqui. Nossa, eu lembro que ele só sumiu. É, ele só sumiu. Ele tá contido. Falta a gente ter um leão de estimação. Pera. Cadê ele? Ai, cacete. Deu pra sentir. Deu pra sentir. Deu pra sentir. Deu pra sentir. Deu pra sentir essa parte.